Música Boa noite, senhores! Aqui quem fala é o Salva Terra e vamos para mais uma aula do nosso curso de Android. Nessa aula eu estou bem animado porque é uma aula especial, é uma aula que a gente vai falar sobre as activities, só que a gente vai ver as activities a fundo aí, né pessoal? A gente já está vendo uma imagem aqui que não faz muito sentido agora, mas eu vou explicar passo a passo aí para vocês para não ter nenhum problema, tá? Eu criei um projetinho aqui, como a gente sempre faz, um projeto zerado, basicamente é um projeto que chama Ciclo Vida Activity, para a gente ver o ciclo de vida da nossa activity e ele não tem nada, tá? É só um projetinho que a gente criou aí para a gente ir acompanhando passo a passo. Tá? Eu já falei um pouco sobre a activity, que ela representa uma tela, que ela deve ser obrigatoriamente configurada no nosso arquivo manifest, tá? E que ela opcionalmente pode ter uma intente com a action e com a category, tá? Como essa activity é a nossa única activity e ela é a principal, ela tem que estar presente na tela do dispositivo para a gente clicar no ícone. Por isso a category launcher, tá? E a action main é para ela ser disponível para o usuário clicar. Então, basicamente toda activity ela deve ser configurada no manifesto, assim como um projetinho web lá com as páginas e tudo mais. Certo. Agora a gente vai para a nossa classe activity. Como eu já expliquei, a gente pode traduzir uma classe activity para a palavra tela, né? Então, toda vez que a gente vê a palavra activity, a gente pode traduzir para a palavra tela. Legal. Mas por que essa classe estende de AppCompatActivity? Existem alguns fundamentos por trás disso, tá? Existem algumas subclasses da classe activity porque, como regra, ela precisa estender de uma classe que é uma classe Android AppActivity. E essa classe AppCompatActivity e uma outra também que, se a gente for ver, é a FragmentActivity, elas estão nessa hierarquia. Elas pertencem a essa hierarquia e elas estendem diretamente de AppActivity. Tá. Mas então, por que eu não estendo diretamente de Activity, essa classe aqui, e sim eu uso o AppCompatActivity? Bom, isso é simples. No Android 3.0, foram criadas a ActionBar e a AppEndFragments, tá, pessoal? A gente vai ver os Fragments mais para frente e nós vamos ver também a parte da ActionBar. Mas, basicamente, a ActionBar é aquela barra superior onde a gente vê o nosso device. E os Fragments são telas reaproveitáveis, digamos assim. Mas nós vamos ver com mais detalhes isso aí, então a gente não precisa se preocupar agora. Certo. A ActionBar, ela é representada pela classe Android AppActionBar e um Fragment, respectivamente, pela classe Android AppFragment. Só que para a gente utilizar essas classes nas versões anteriores, o Google criou a Biblioteca de Compatibilidade. O que é essa Biblioteca de Compatibilidade? É uma biblioteca para a gente usar essas classes nos Androids mais antigos. Então, ela é chamada de Biblioteca V4, que é a Biblioteca de Compatibilidade a partir da versão 4, ou seja, o Android 1.6 ou superior. E dentro delas está contida a Biblioteca dos Fragments. Ou seja, em vez de a gente só poder usar os Fragments a partir da API 3.0, a gente ganha o acesso aos Fragments a partir da API Level 4. É muito importante a gente usar sempre as classes de compatibilidade, para a gente sempre manter uma compatibilidade com os devices anteriores. Isso é muito abordado e é muito praticado pelos desenvolvedores Android da comunidade. Mas para usar os Fragments de Compatibilidade, todas as Activities do projeto, elas precisam herdar do Android Support V4 Fragment Activity, que é uma subclasse, como eu já expliquei, de App Activity. Porém, o App Compat Activity, ela é uma filha de Fragment Activity. Ou seja, a gente ganha acesso aos Fragments, a gente consegue utilizar a Action Bar de compatibilidade e também ser uma Activity. Então, quando a gente usa o App Compat Activity, a gente ganha de presente os Fragments Activity de compatibilidade. Tá legal? Se a gente for ver aqui nos Imports, a gente vai ver que a gente não está importando o Activity normal, que é essa classe aqui. Activity. A gente está importando essa classe aqui, o App Compat Activity, que é para a gente preservar a compatibilidade, conseguir usar a Action Bar em versões anteriores do Android e conseguir também usar os Fragments em versões anteriores do Android. Tá legal? Então, dependendo do código e dependendo da API level que você criar no seu Android Studio, ele vai gerar um código diferente. Tá? Então, eu já estou avisando vocês para vocês não se espantarem em relação a isso. A gente poderia usar aqui diretamente, estendendo de Activity, igual eu acabei de fazer, não teria problema nenhum, iria funcionar. Porém, com os devices antigos, a gente iria perder a compatibilidade, que é um dos principais recursos do Android, eu preso muito pela compatibilidade dos dispositivos. O Wizard, ele geralmente gera a nossa Activity usando o App Compat Activity, tá? Então, a gente não precisa ficar toda hora acertando na mão isso. E em relação aos importes e a nomenclatura das classes, o Android Studio é bem inteligente em relação a isso, tá? Então, a gente só a gente dá... a gente vir aqui no final da classe, caso ela não esteja com o import correto, e dá um Control Bar. Ou então, caso vocês estejam utilizando o Mac, um Command Bar. O AutoComplete, ele já vai ajudar a gente aí nessa... nessa questão, certo? Mas, da onde que ele pega a biblioteca de compatibilidade? Ele é sempre do nosso Compile aqui da biblioteca, tá, pessoal? Então, não se espantem em relação a isso. Bom, então vamos aqui para alguns assuntos um pouco mais avançados. Como funciona o ciclo de vida de uma Activity, tá legal? A gente vai voltar lá no site para a gente ver aqui o nosso diagramazinho. Como uma Activity é iniciada, automaticamente é chamado método OnCreate. O método OnCreate, ele é chamado uma única vez, e ele é instanciado... ele é responsável por instanciar todos os layouts da tela. Então, antes da gente entrar em mais detalhes, a gente tem que se perguntar o seguinte. Vamos supor que a gente desenvolva uma aplicação em Android, que ele é um jogo, né? Então, o que acontece se você estiver jogando e alguém te liga, você atende a essa ligação e sai da aplicação do jogo. Quando você voltar, como é que vai estar o seu progresso? Ele vai ser todo perdido? Você vai ter que começar a jogar de novo? O jogo se reinicia? Ele para de onde parou? Como é que funciona isso aí? Bom, para ajudar nesse tipo de dúvida, o que o Android e os desenvolvedores da Google criaram no ciclo de vida da Activity? Ele é um ciclo muito bem definido, tá? Que ele passa por métodos até atingir o seu ápice aí, que é quando a Activity vai estar disponível para o usuário. Como que é esse fluxo e quais são as ordens? Como eu já falei, o método OnCreate, ele é obrigatório implementar, tá, pessoal? Então, não tem como ter uma Activity sem o método OnCreate, que vai disparar um livro. Por quê? Porque esse método é obrigatório para a gente setar o layout para o usuário. Então, se a gente voltar aqui, ele recebe um Bundle, um objeto do tipo Bundle. Esse Bundle, ele é responsável para a gente puxar os dados caso essa Activity seja recuperada. A gente vai ver isso com mais detalhes aí para frente. Então, o método OnCreate, ele é chamado uma única vez. Aí, a gente tem o método OnStart. O método OnStart, ele é chamado quando a Activity está ficando visível para o usuário e ela já tem uma view, ou seja, ele já conseguiu criar a view dela. Ela pode ser chamada durante, dentro de dois métodos. Após o OnCreate, como vocês estão vendo aqui, e depois do OnStop, ou seja, desculpa, depois do OnRestart, tá, que é quando a nossa Activity está voltando de um pause aí ou alguma coisa do tipo. Depois disso, a gente tem o nosso método OnResume. O nosso método OnResume, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá, pessoal? Ele é chamado quando a Activity já está no topo da pilha. O que é a pilha de Activity? Ela é, como o próprio nome já diz, ela é uma pilha, então a gente pode imaginar aí uma pilha de prato. Então, sempre a Activity que está no topo dessa pilha de pratos é a Activity que está visível para o usuário. Então, no método OnResume, ela já está nesse topo, tá, então ela já está visível para o usuário, ela já está interagindo com o usuário e ela é representada pelo método que o estado dela informa que a Activity, ela já está executando todos os seus métodos corretamente. E é importante a gente entender que quando o método OnResume, ele é chamado, ele, todas as threads, todas as coisas que a gente usa para buscar dados do web service, devem ser colocados nesse método, porque ele é mais seguro de ser chamado, visto que a Activity já está com todos os seus métodos setados, o usuário já está interagindo, já tem tudo bonitinho aí, então não tem o perigo de dar o famoso No.Exception, tá? Beleza. E se a gente startar uma outra Activity, o que acontece? Aí ela entra no estado de On Pause. O On Pause é sempre quando o Activity fechar. Ele é chamado quando o usuário pode pressionar o botão Home, né, no dispositivo, ou pode acontecer no que a gente já explicou de uma chamada telefônica. Então ele entra nesse estado de Pause. Você pode salvar o estado da aplicação aqui, pessoal, com aquele bundle que a gente mostrou lá no Android Studio, tá? Depois do On Pause, o OnStop é chamado. E ele indica que a Activity, ela está sendo encerrada e não está mais visível para o usuário, certo? Então depois desse método, caso você tente reiniciar a Activity, vai ser necessário chamar o OnRestart. OnRestart, como o próprio nome já diz, ele é chamado quando a Activity está reiniciando, certo? Quando ela não foi destruída ainda. O OnDestroy, ele também é chamado uma única vez e ele literalmente encerra a Activity. Ele encerra todos os métodos. Depois desse método, a View da Activity já vai retornar nulo, então ele já não vai ter mais o contato com o objeto da Activity. Ele pode ser chamado automaticamente pelo Android, pelo sistema operacional, tá, pessoal? Caso ele sinta necessidade de economizar memória. E ele pode ser chamado pelo método Finish também, que é quando você chama o método na mão e você encerra essa Activity na mão. Legal? Belezinha? A gente já aprendeu aí alguns conceitos, então vamos para a prática. agora. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos criar agora a nossa Activity para a gente ver o fluxo e o ciclo de vida. Primeiro, vamos criar uma tag que a gente vai usar no log para distinguir qual método é chamado e quando ele é chamado, tá? Então a gente vai definir uma private final static string, opa, que a gente vai chamar de tag mesmo, que ela vai ser chamada de ciclo de vida. Pronto. Nosso método onCreate, como é obrigatório, ele já está implementado, né? Então, o que falta a gente implementar? Vamos voltar lá na documentação, depois do onCreate vem o onStart. se a gente só digitar o nome e der um enter, o Android Studio já completa para a gente, tá? Então a gente tem essa mordomia aí. Então a gente já vai colocando o log aí para a gente distinguir. O log, pessoal, ele é dado aqui embaixo, como vocês estão vendo, tá? Eu já vou falar mais a respeito do log. A gente vai dar o log de I, que é o logInformation. A gente tem várias classes, tá? O I, que é o information, o D, que é o debug, o W, que é o warn, o E, que é o error, o A, que é o asset. O V de verbose, ele não existe no log. Ele é uma classe só para a gente filtrar, que ele vem todos os logs possíveis, tá? Então aqui a gente vai dar um log de I. Primeiro a gente vai colocar a nossa tag, para a gente filtrar ela. E depois a gente vai colocar o nome da nossa activity. Então vamos criar um métodozinho aqui para chamar o método da nossa activity. Então vamos chamar a private, vai retornar a string, que ele vai retornar o nome da nossa activity. Get class name. Então aqui a gente pode criar uma string. Pode se chamar essa mesmo de esquina. Ele vai receber o nosso método get class, que ele é padrão da nossa activity, que é uma classe que é um string. Get name. Para a gente pegar o nome da nossa activity. Só que aqui ele vai pegar o nome inteiro, né? Com o path name e tudo mais. Então a gente vai ter que dar um return ns.substring. Aí a gente pega a nossa string e dá um last index of. Passando o ponto. Então depois do último ponto, ele vai pegar o nome da nossa classe, né? Pra gente não pegar o nome inteiro dela. Então aqui a gente chama o método get class name. Vai retornar só o nome da classe mesmo. E depois aqui a gente pode concatenar com o método chamado ponto on create chamado. Opa! Tá aqui dentro das aspas aí. E um pontinho final aí só pra não ficar feio. Pronto. Agora a gente já pode reaproveitar o log e só trocar aí as informações, né? Só pra gente saber quando os métodos foram chamados. Isso já vai fazer mais sentido. Então aqui não é o on create, aqui é o on start, né? Então vamos voltar lá. Depois do on start, ele vem o on resume. Então vamos implementar o on resume lá. Vamos deixar esse método aqui um pouquinho mais pra baixo. Vamos implementar aí o on resume. On resume. Vamos dar um enter aí pra ele autocompletar pra gente. Vamos mudar o nosso log de information. Implementar aqui quando ele for chamado. E aqui não é mais o on start, que é o on... Opa! Veio o on restart, mas não tem problema. Vamos aproveitar pra evitar a fadiga. Vamos implementar o on resume aqui em cima. On resume. Prontinho. Vamos colocar aqui o log. Aqui é o on resume. Então vamos voltar lá. O on resume a gente já implementou. O on restart veio de xereta aí e já tá implementado. Vamos implementar agora o on pause e o on stop. Então vamos ver aqui embaixo. O on pause. O on stop. Vamos colocar o log nos dois aí pra gente distinguir. O on pause. O on pause. E o on stop. Pronto. Acho que ficou faltando só um. Que é o on destroy. Que é finalmente o on destroy. Então vamos implementar o on destroy aqui. Vamos chamar o nosso log. On destroy. Prontinho. Bom. Basicamente pessoal. Todos os métodos do ciclo de vida da activity já estão implementados. Então agora a gente vai rodar a nossa aplicação e ver como que eles se comportam ao criar a activity aí. Vamos lá. Bom pessoal. Enquanto vai compilando aí. Vamos mostrar algumas coisas interessantes aí pra gente saber se localizar. Todos os logs do Android, como eu já falei, eles ficam na aba Android Monitor. Tá. Então se a gente vão dar uma expandida nela aqui pra gente enxergar melhor. Então tudo o que acontece no dispositivo que tiver plugado ou no emulador vai ser cuspido aqui. A gente vai conseguir ver ele aqui. Aqui o que tá conectado é o meu dispositivo real. Tá. Por isso que ele tá dando esse monte de log aí sem parar. Só que como a gente tá rodando o nosso emulador Gain Motion. A gente não vai conseguir ver os logs se tiver setado o meu Motorola aqui. Então a gente tem que mudar pro emulador certinho pra gente conseguir ver. Como o nosso emulador ele já tá rodando, ele também tem alguns logs aqui. Se a gente clicar nessa lixeirinha, a gente limpa todos os logs e a gente fica com uma interface mais limpa. Ele reconhece também os processos que a gente consegue pegar os logs. Então aqui ele tá falando que não tem nenhuma aplicação debugável. Ou seja, alguma aplicação que a gente consegue pegar os logs. Por padrão, quando a gente tá em desenvolvimento, todas as aplicações a gente tem um mock de debug. Tá pessoal? A gente vai ver um pouco mais disso nas aulas do Gradle aí. Que a gente explica mais detalhes sobre os flavors e como ele gerencia esse tipo de coisa. Mas por enquanto, como ele ainda tá compilando a aplicação, ainda não tem nenhuma aplicação debugável. Aqui, como eu já falei, são os diversos níveis de log, tá? Então como a gente colocou o i, a gente pode usar o information aqui. Tá? Pra gente conseguir filtrar isso. Aqui a gente pode filtrar com palavras-chave. Como a gente pode ver, provavelmente a nossa aplicação já startou. Então ó, já tá rodando certinho. Então como que a gente filtra ela? A gente pode usar essa aba pra gente configurar os filtros, entendeu? Então a gente coloca aqui o log tag, ou seja, aquele ciclo vida que a gente definiu. Mas acho que a gente definiu com letra minúscula aqui no ciclo, né? Ciclo vida. A gente pode filtrar pelo técnico de name, caso a gente esteja mais aplicações rodando. Pelo log level. Então a gente vai colocar aqui info, tá? Então dá um ok. Prontinho. Tá só o que a gente precisa aqui agora, pessoal. Então, o que aconteceu? Criou a aplicação, o Android Studio ele automaticamente simula um clique no ícone da aplicação pra aplicação abrir no emulador, tá? Então basicamente, pensem que a gente clicou na aplicação e a aplicação abriu. Como que foi o log que foi chamado? Primeiramente foi chamado onCreate, depois onStart e depois onResume. Ah, bacana. E se eu clicar no back? OnPause, onStop e onDestroy. Então percebam que isso, ele nunca, esse ciclo, ele nunca vai mudar, pessoal. Então geralmente ele é sempre o mesmo. Mas vamos mudar um pouco isso aí. Vamos abrir nossa aplicação de novo aqui. Então pode ver aqui, ó, onCreate, onStart e onResume foi chamado novamente, tá? Mas vamos limpar isso aqui pra deixar um pouco mais clean aí. Só que agora a gente vai clicar aqui. Ou seja, ele não destruiu, ele só entrou em estado de Stop e vamos abrir outra aplicação. Olha só, ele não destruiu a nossa activity. Por quê? Porque ela ainda tá em background e o sistema operacional, ele subentende que o usuário pode querer voltar pra aplicação mais tarde. Então se a gente voltar aqui e clicar na nossa aplicação novamente, pode ver que o onCreate, ele não é chamado. Ele só chama o onStart, o onStart e o onResume. E isso é muito importante pra gente saber como a gente vai programar a nossa aplicação. Quais métodos a gente vai chamar em qual momento. Quando a gente vai usar o nosso objeto do tipo bundle aqui, tá? Pra salvar a instância da aplicação. Como que cada coisa se comporta. Uma coisa muito importante que eu quero mostrar agora e uma pergunta que eu quero deixar no ar. O que vai acontecer se eu rotacionar o celular? É uma dúvida aí, pessoal. Então vamos sair da aplicação aqui, né? Vamos matar o processo de ambos os aplicativos e limpar o log. Prontinho. Então vamos abrir nossa aplicação pela primeira vez. Abrimos ela. Opa! OnCreate, OnStart e OnResume chamados. Agora eu vou rotacionar o celular. Como se fosse simulando um gesto de rotação mesmo do celular e deixar ele aí na horizontal. O que aconteceu? Bom, por lógica seria um stop ou um resumo chamado. Mas não é isso que acontece, pessoal. Ele destrói totalmente e recria a activity. Ah, Luiz Fernando, mas poxa vida, por que ele não reaproveita? Por que ele tá criando tudo de novo e tá tendo um puta bom trabalho, consumindo memória e criando a mesma coisa que a gente cria na tela? A lógica implementada aqui foi a seguinte. A gente consegue delimitar o layout pra um device no esquema Portrait e Landscape. O Portrait é o que a gente chama do layout em pé e o Landscape é o deitado, tá? A gente tem que se acostumar com essa nomenclatura que é bastante usada. Então, quando a gente rotaciona o celular pra Landscape, o sistema operacional subentende que você quer criar um novo layout. Então, ele vai buscar um novo layout pra você com o qualificador certo. Porque a maioria das vezes, se a gente simplesmente fizer isso e usar o mesmo layout, ele vai se distorcer. Então, todas as aplicações que elas funcionam no modo Portrait e no Landscape, ela tem um layout específico pra Portrait e um layout específico pra Landscape. E como vocês sabem, o único método que chama o método Set Content View pra criar o layout é o OnCreate. Então, ele realmente precisa ser destruído pra ser recriado, pra ele criar o layout certo e adequado. Caso não tenha o layout com o qualificador Landscape, que ele fica basicamente aqui nessa nossa pasta em layout, vamos só criá-lo aqui rapidinho pra gente ver qual que é a diferença. Então, a gente vai criar um arquivo de layout. E aqui nos qualificadores, Available Qualifiers, a gente pode colocar o Orientation. Então, a gente vem aqui em Orientation, adiciona, e aqui ele dá pra gente o Portrait ou o Landscape. Square é um geral aí pra tablet, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, se a gente clicar no Landscape, ele vai criar o mesmo arquivo Activity Main, só que com o qualificador Landscape. E aí, quando a gente cotacionar o nosso celular, ele vai puxar o layout da pasta certa, ao invés de puxar o layout genérico. Então, é por isso que quando a gente rotaciona o celular, ele recria a Activity. Também é muito importante a gente saber isso pra gente salvar o estado da nossa aplicação. Caso contrário, se a nossa aplicação funciona tanto em Portrait quanto no Landscape, e o usuário girar o celular, ele vai perder todos os dados dele. Então, é muito importante a gente se programar, salvar os dados no Bundle, porque aí, quando ele passar no Create, esse objeto Bundle que chama Save Instant State, ele vai estar populado, e a gente consegue recuperar os dados dele por aí. Bom, pessoal, essa aula já está muito extensa, já tem muita teoria aí, muitos conceitos novos. Então, a gente vai ficando por aí. Na próxima aula, a gente vai continuar com alguns assuntos novos a respeito da Activity. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Abraço, até a próxima. Tchau.